Hoje, a convidada do meu programa é uma empresária que revolucionou o varejo no Brasil. Ela é referência para homens e mulheres que veem nela uma potência e uma super inspiração. Por muitos anos, ela foi CEO e atualmente é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela é Luiza Trajano. Bem-vinda, Luiza. Obrigada pela participação no programa hoje. É uma honra ter você aqui comigo nesse programa. Você que é minha mentora da vida inteira. Muito obrigada mesmo. Olha, é um prazer muito grande. Vocês não sabem da maior, gente. Nós não combinamos e as duas estão de pink hoje. Olha aqui para vocês verem. Quando eu cheguei, nós até assustamos, mas achamos bom, não é, Márcia? Maravilhoso. É um prazer e acho o programa Arte de Relacionar uma coisa super importante, tanto para jovem, como para profissional, como na família. Parabéns pelo programa. Obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada, Luiza. Eu quero começar com a sua história na Magazine Luiza e você me ensinou muito a olhar para o cliente e olhar para o nosso time colaboradores, tanto que vocês são muito premiados com a relação que vocês têm com seus colaboradores. Conta para a gente uma coisa que te marcou nessa sua trajetória de Magazine Luiza extensa, mas você pode contar várias histórias. Eu estou começando qualquer debate meu, qualquer... Dizendo o que a Covid trouxe para o mercado, para o mundo. Então é muito importante, a gente não tem consciência ainda, do que foram esses dois anos e tanto fechado, as pessoas dentro de casa, vivendo morte. Você não podia estar com seu parente, com sua mãe, dentro de uma TI, você não podia enterrá-la direito. E você tinha problema de saúde, você não sabia se ia ser o próximo. Então é muito importante a gente entender o que se passou nesse momento. Eu tenho estado muito com a parte de medicina, cientista, até porque eu me envolvi muito com vacina, acabei entrando no movimento. Os médicos dizem que vai levar muitos anos para saber a consequência do Covid no físico. No emocional, nós já estamos sabendo. Nenhuma empresa hoje não tem alguém que cuida do emocional das pessoas. De jovens, o número de suicídio aumentou. E a Covid trouxe coisas que acelerou muito. Outras coisas. Uma delas é a pergunta que você me fez. Como é que eu trato o cliente e como é que eu trato os funcionários? Não sei se vocês sabem, a última coisa que as pessoas queriam a vida toda trabalhar era no varejo. O banco aqui era uma beleza. Então, cada 100 alunos que saiam da AGV na década de 90, 2000 e começo, um escolhia para ser do varejo. E eu fiquei muito incomodada com isso, porque eu nasci no varejo. O varejo é o segundo empregador do Brasil, depois do governo, é o varejo. E o varejo ensina uma coisa que agora mesmo eu vou falar para vocês. O que ia fazer a diferença e não era commodity, era você ter inovação e qualidade no atendimento. Como que eu ia ter qualidade no atendimento se eu não estou com o consumidor final e se eu não estou com a equipe? Hoje, isso é natural, mas na década de 90. Então, contando histórias, o Magazine Luiza, desde 92, está com as melhores empresas para se trabalhar. A gente leva muito a sério. E a minha maior emoção foi quando eu falei, puxa, a gente teve que fazer um trabalho muito grande até para resgatar a autoestima do varejo. Você tem uma base durante cinco anos, nenhum diretor nosso usava o cartão com o presidente, diretor, nada disso. O vice-presidente tinha que ser vendedor no cartão. Então, a gente resgatou durante cinco anos esse papel, que todos nós aqui somos vendedores. Esse estúdio maravilhoso que nós temos aqui, gente, quem paga é o consumidor final. Com certeza. Que tem o dinheiro aplicado em algum lugar. Então, a gente vive desse consumidor final. Então, assim, um dos momentos muito alegres meu foi quando, em 2003, o Magazine Luiza ganhou a primeira empresa para se trabalhar no Brasil, competindo com o banco, com o prestador de serviço. Ah, compete com os outros setores. Em todos você compete com tudo. Você não é só seu segmento. Então, você conseguiu quebrar essa barreira do varejista? Varejista sendo a primeira empresa. E eu falo assim, foi uma emoção muito grande, 2003 isso. E, a partir daí, nós estamos há 25 anos. E, no ano passado, a gente foi a primeira de novo. Mesmo num ano difícil, num ano em que a nossa equipe ganha muita participação nos resultados, e que o resultado, todo mundo sabe que esse juro alto é muito ruim para o pequeno e o micro, que hoje nós temos o Marketplace, que vive do pequeno e do micro, a gente conseguiu ser o ano passado também. E nós estamos a entrar há 25 anos. Isso é maravilhoso. E sempre foi uma primeira de varejo, porque depois eles desdobram o segmento. Você é a primeira geral. Depois eles desdobram. Nós somos a primeira para a mulher, a primeira que se comunica. A gente já pegou vários títulos aí. E por que isso é importante, minha gente? Isso é o que eu queria falar. Porque você não consegue ter um atendimento, mesmo através do digital, se você não tiver uma equipe alinhada. Eu costumo dizer na cabeça, no coração e no bolso. Mas como você faz para alinhar? O bolso eu já entendi que você coloca participação nos resultados. Mas como você engaja tanta gente? Primeiro, na cabeça, uma metodologia que o grupo envolve. Durante muito tempo, o nosso planejamento era isso. Me cita cinco coisas que a empresa faz e não deveria fazer. Cinco coisas que ela... Não deveria fazer. É um risco que você tomou. Você se arriscou. Eu não me arrisco porque eu aprendi muito cedo a escutar o que eu não quero ouvir. Maravilhoso. Você só muda de ciclo quando você escuta o que você não quer ouvir. E você vive num meio que as pessoas só falam o que você quer ouvir. Principalmente no teu patamar. As pessoas só falam o que você quer ouvir. Se você tem um título, a pessoa já não fala o que está ouvindo. Seja ela gerente, diretora. Então, assim, a primeira vez que eu tive um título, eu já tomei muito cuidado para não escutar só o que eu queria ouvir. Então, assim, as cinco coisas que a empresa não faz e deveria fazer, as cinco coisas que ela faz e deveria continuar fazendo, e as cinco coisas que ela faz e não deveria fazer. Quer dizer, o que ela não faz e deveria fazer, o que ela faz e deveria continuar fazendo. E aí eu pegava isso de todo mundo, e foram durante dez anos o meu planejamento estratégico. Isso é maravilhoso. Porque a pessoa só dá opinião como ela se sente, que ela é protagonista. Quando ela não é simplesmente... Ela se sente dona do negócio. Dona do negócio. Mesmo quem está fazendo atendimento com o cliente. Mesmo não. Ele é o principal. Ele é a tua cara com o cliente. Esse conceito que não... Nós todos vivemos de um consumidor final. Se um banco vive de emprestar para o Magazine ou para qualquer outro lugar, o Magazine vive de um consumidor final. Com certeza. É o consumidor final que determina o mercado. Tanto é que o ISG nasceu dos financeiros que são muito rápidos, porque o consumidor final mudou. Ele exigiu a mentalidade dele. E eu provo isso muito claramente. Vocês sabem que eu abro minhas redes sociais para reclamação. Porque eu vivi 20 anos no balcão. E quando a empresa cresceu, a empresa faturou 60 bilhões no ano passado. 1.500 pontos de venda. Eu tive muito medo de perder essa simplicidade, que não é simplismo, da ponta. Eu criei uma linha com o cliente. Fui criando. Fui dentro da minha forma. Como eu criei com a equipe de base. E o pessoal me falava assim, Marta, olha, você abre minha sede, os meus seguidores ficam nervosos, não sabem que eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. Eles falam assim, olha, Luiz, eu te admiro, você cresceu, mas se perdeu, o meu produto não chegou. Ou coisa parecida. Isso eu escutei durante uns 20 anos que eu tenho essa linha. E pós-pandemia, o que eu escuto é assim, você cresceu, perdeu, mas você ajuda o Brasil, eu quero continuar comprando de você. E aí você vê que quem mudou foi o consumidor. Eu nunca pensei, Marta, que eu fosse escutar isso. E aí criaram-se o ISG. Em 2001, quando eu entrei na Bolsa, a gente tem roadshow, você sabe disso. E eu sou bem determinada do que eu quero. Maravilhosa. E eu saí falando de melhores empresas, de diversidade, de tudo isso que o Magazine tem, de atendimento ao cliente. Saía dos roadshow. Eles até me escutavam. Primeiro que eu sou Luiz, e segundo que eu não sou ruim de comunicação. Aí eles me escutavam, mas saía de lá, eu falava para o CEO, o CFO, era o Marcelo na época, e o CFO nosso. Não vai dar um dólar a mais, não vai dar um real a mais, nem o IBIDA a mais, o meu discurso. Mas eu vou continuar fazendo. Hoje, além de eu ser convidada para falar sobre propósitos, sobre diversidade para a Bolsa, nós que estamos no mercado aberto, recebemos um questionário, perguntando se nós temos mulher. Então, vocês veem que mudou muito de 2011. Por que mudou? Porque o consumidor final mudou. E o mercado financeiro é muito rápido. Rapidamente ele entendeu isso. Mas você foi muito rápida também e trouxe isso para o varejo. Eu fiz antes do tempo. Antes do tempo, você paga um preço. Porque os outros falam, mas será que ela está certa? Isso é coisa mimimi, isso é coisa do interior. Aí, quando chega o seu tempo, todo mundo vê que não é. É, mas você já estava à frente. Mas tudo bem, mas o que eu quero dizer é que agora chegou. Chegou. Não é mais uma opção você tratar bem o consumidor ou você tratar bem a equipe. Até porque a equipe hoje, ela gosta de bônus, mas ela também gosta de qualidade, de propósito. Isso mudou também, muito depois da pandemia. Mudou. Mudou. Luísa, você fez uma transição, a gente falou da tua relação com o cliente, da tua relação com o consumidor e com o colaborador. Você fez uma transição para o seu filho em algum momento. Como é que foi essa relação na família? Porque acho que é importante a gente trazer, Luísa, mãe, e você tem outros filhos. Luísa, como é que foi esse momento? Depois que eu saí da operação, que eu não saí de lá. Foi o Marcelo Silva. E aí passou-se para o Frederico. Agora, todo mundo me pergunta... Então, foi super profissional essa transição. E ele teve legitimidade para conseguir. E até que, na época, o pessoal já queria ele, o fundo que sentava no nosso conselho. A gente tinha um fundo que tinha 12%, mas mandava como tivesse 50%. Então, assim, primeiro, eu nunca criei filho para ser presidente de nada. Eu nunca falei para ele ou para minhas duas filhas ser presidente do Magazine Luiza. Tem uma carta que eu coloco muito, quando ele entrou muito cedo na GV, muito compromissado a vida toda, e quando ele teve o primeiro emprego, mãe, eu sou uma mãe igual a todas as outras. Imagina, eu morando em Franca, meu filho entrou na GV na primeira fase, saiu do terceiro ano, depois foi arrumar emprego, e aí deu certo, não deu. E uma coisa que eu fiz também, Marta, que eu acho que foi por intuição ou por bênção, eu nunca separei. Agora eu sou profissional, agora eu sou mãe. Eu sou uma coisa só. O que você vai me ver no dia a dia, você vai me ver na empresa. Por isso que eu não uso calça comprida até agora. Não que eu não goste, mas até hoje eu sou a única presidente de varejo. Eu queria ser feminina, eu não queria ser masculina. Isso é superimportante, porque a gente acaba, às vezes, se masculinizando. Então, assim, por isso que eu... Difícil você me ver com uma calça comprida trabalhando. Não que eu seja contra, acho lindo. Mas imagina, 40 anos atrás, eu do interior, chegar aqui para falar de Magazine Luiza, uma empresa desconhecida, só a única mulher no varejo até hoje, de empresa. Você imagina isso a 40, falando porta e portal. Então, assim, porque Franca, 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Mas, gente, o mais essencial da gente é o nosso eixo. É o que nós somos. É a transparência, não é querer esconder quem você não é. Não, não. Pelo contrário, a sua essência te dá força. Na época, eu fiz por intuição, porque todo mundo mudava. Agora, eu nunca deixei de me posicionar. Quando eu ia em uma reunião, que eu era a única mulher, e que os homens não me davam bola, eu falava, agora mesmo eles vão me dar. Antes de terminar, eu tenho uma sugestão e gostaria de ser ouvida. Você falava assim? Eu não fico com dó. Isso é super importante. É isso que eu quero dizer. Os homens também foram criados de uma forma totalmente mecânica, gente. Eles não podiam falar que não sabiam, que o filho estava no hospital. e eu fui criada organicamente. Então, eu tenho que entendê-los. E, ao invés de eu ter raiva, eu tenho que saber como é que eu mantenho a arte de relacionar. Com certeza. Então, eu não deixo de me posicionar. Não deixo de me posicionar, mas eu também não posiciono... Olha, onde se viu também... Com raiva. Até porque, gente, eu tenho uma autoestima maravilhosa. Eu sou filha única. Minha tia também não teve... Tem eu mais do que filha. Então, assim, eu me acho uma tal. Ai, adoro. Até para os outros falarem que eu não estou bem, eu não acho ruim. Maravilhoso. Luísa, você teve uma experiência que daí, isso é o que eu sei, fora o script total, que quando você contou um pouquinho aqui, que quando você fez o Roadshow, ia só os executivos e você falou, eu quero ir. E, mesmo que você falou de ESG, como é que foi você se posicionar, participar de um Roadshow no idioma que não era seu idioma, você falar da sua empresa, afinal, ela é a sua empresa. Como é que foi esse momento para você? E por que você fez isso? Porque é natural. Eu tinha que ir. Mas também os outros queriam que eu fosse, porque eu sou boa vendedora. Sim. Então, assim, não fui tão rejeitada. Tudo para mim, Marta, eu não tenho compromisso com a perfeição. Isso é importantíssimo. Eu não tenho compromisso de acertar tudo. Eu tenho compromisso de fazer, de estar junto, de aprender. Por exemplo, eu chego nesse estúdio, apesar que eu tenho um estúdio muito legal, vocês vão conhecer. Eu vejo isso aqui direto e falo, tira foto. Vou mostrar para a minha equipe. Eu estou sempre aberta para aprender. Isso é maravilhoso. Você viu que eu já pedi para tirar foto? Olha, eu não tenho esse microfone. Vamos pedir. Você vai ver, o nosso estúdio é muito de primeira também. Lógico. Mas eu vi alguma coisa que eu não tenho. Então, eu não tenho esse compromisso de ser perfeita. Eu tenho o único compromisso de dar o melhor de mim a cada momento. Se eu estou no café da manhã, eu dou o melhor de mim. Agora mesmo eu estava em outra coisa. Agora mesmo eu estou aqui com você. Eu esqueço tudo o que acontece. Eu estou dando o melhor de mim. Pode ser que o melhor de mim não seja o melhor que as pessoas querem. Mas eu estou dando. Então, me explica o que eu posso melhorar da próxima vez. E como mãe também. Você me perguntou de filho. Eu nunca tive a pretensão de ser a melhor mãe do mundo. Coitado de quem tem. porque o filho é aquele que mais confronta a gente. É o que desnuda toda hora. Eu tenho o compromisso de estar junto, de dar bom exemplo e de deixar eles serem eles. Mas eu não tenho o compromisso de ser a melhor mãe do mundo. Não vou conseguir. Lógico. Por isso que as mulheres têm muita culpa. Eu não tenho nenhuma culpa. Maravilhosa, Luísa. Vamos falar da sua paixão que é o Mulheres do Brasil? Como é que você criou esse grupo depois de tudo que você já fazia, depois de tudo que você criou, você então decidiu criar esse grupo de mulheres. Por que veio essa inspiração? E o que ele impacta hoje o Brasil? Eu sou apaixonada pelo Brasil. Todo mundo sabe disso. Minha filha novinha quando nem usava foi fazer toda uma pesquisa da cozinha brasileira. Ela tem cinco livros editados que já ganhou até o melhor do mundo. Acho que por influência. E agora ela mora na França e está fazendo um trabalho muito bonito que é a mistura. Ela vai mostrar o crepe e a tapioca. e tudo em várias... Para mostrar que é o exemplo que roda. Eu sempre acreditei e a história mostrou, Marta, que através da sociedade civil organizada é que você muda um país. Então, eu sempre mexi com o grupo. Não é a primeira vez. Na minha cidade, eu tenho uma ONG já de 20 anos que não é nada social. Ela tem clique da educação nos bairros que são ônibus que já falavam de tecnologia. Eu tenho uma casa já para isso. Então, eu sempre acreditei que o Brasil é meu e eu tenho que ajudar e largar de estar culpando os outros. Eu nunca me filiei a nenhum partido, apesar de levar muito meme com isso. Mas tudo bem. De repente, eu fui convidada para ir para Brasília. Na época, dez anos atrás, o grupo foi fazer dez anos. Olha a evolução. Tinha umas seis mulheres para me levar só, que eram as conhecidas. Aí eu comecei a procurar o Sebrae, o Endeavor, para me levar gente de todo lugar. Mas era uma pauta feminina em Brasília. Era para falar, vamos falar do empreendedorismo feminino um pouco. E aí, eram umas seis mulheres só que eu conhecia. Não dá certo isso. Eu levei as duas meninas de Paraisópolis, que eu considerava líderes, eu já trabalhava em Paraisópolis há muito tempo. E, de repente, eu fui para 40 mulheres lá, que eu nem conhecia direito, porque a maioria eu não conhecia. A gente reuniu em um restaurante para falar o nome, duas horas antes. e ali nasceu o Grupo Mulheres do Brasil. Quer dizer, nasceu da reunião, não tem nada a ver. Foi o momento, que faz dez anos agora. E você sentiu essa necessidade de... Eles sentiram. Todo mundo, as 40, não eles do governo, o antes. As 40 sentiram que nós estávamos na mesma, na mesma, na mesmo propósito, ajudar o Brasil. Sim. E aí a gente, vamos montar um grupo, vamos montar um grupo, vamos montar um grupo. E naquele dia, tinha uma exposição da minha amiga, da Bahia, que faz aquelas gordinhas, que infelizmente já faleceu, que chamava Mulheres do Brasil. Então, a gente pediu licença, a filha dela, a presidenta Johnson, estava conosco, e a gente montou o grupo chamando Mulheres do Brasil, que é totalmente apartidário, que não inventa roda, e hoje nós temos 116 mil mulheres, em todo lugar do mundo. E o que precisa fazer para ser filiada a Mulheres do Brasil? É só entrar no grupo mulheresbrasil.org.br, nós temos 22 causas. A gente não inventa roda, a gente junta, por exemplo, Violenza para Mulher, a gente junta com aquelas ONGs que já trabalham, a gente não forma mais o Instituto. Igualdade, educação, tudo o que vocês pensarem, a gente junta com elas, com quem já existe. Então, agora nós estamos em uma campanha muito legal, que é Pula para 50, a gente quer 50%, tem uma musiquinha muito legal, depois eu vou deixar, se der para passar, nós queremos 50% de mulheres, em todos os cargos políticos, vereadoras, deputadas, senadoras, daqui a quatro anos... A gente tem quantos porcento hoje? 16, 17. Tem lugares que tem até menos. Mas é legal, porque eu tenho muitos movimentos que eu sou só eu de mulher, o IDV, por exemplo. Lógico. E os homens estão juntos, porque eles também querem mudar. E mudar seria mudar. O que muda um país, gente, é políticas públicas. E o grupo de mulheres é um grupo político. Hoje, com 116 mil, todo mundo respeita. Lógico. Em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos 21 causas e nós vamos lançar outra causa. Falei muito com a mulher do Mandela, com a embaixadora dos Estados Unidos, que está aqui, está muito entusiasmada. A gente quer, dentro de quatro anos, terminar com a violência da mulher no mundo. É a única coisa, causa nossa, que tem em todo lugar. Na Inglaterra, na França, no Vale do Silício, é a violência para a mulher. É a única. Na pandemia, isso intensificou. Só porque você falou um pouquinho de pandemia, isso aumentou no mundo inteiro? Aumentou no mundo inteiro, porque eles ficaram juntos e também aumentou nos últimos anos, porque ninguém falava nisso. De repente, você pega todo o canal de TV e de rádio e fala na violência. Foi um trabalho muito grande da Mulheres do Brasil. A gente chama Furar a Nuvem. Ela não falava porque ela se achava culpada. Agora, o que eu falo para os homens, eu perdi uma funcionária há cinco anos. O Magazine Luiza é muito forte nisso, tem uma linha direta. Ele entrou há cinco anos em briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher, o Magazine Luiza vai meter e vender uma colher na época. Porque eu nunca vi um perde-perde, eu falo para os homens, tão grande na minha vida. Perde a mulher, a família da mulher, a família do companheiro que morre, um arraso, ele se mata, e o filho é terapia para o resto da vida. Com certeza. Então, se o marido não está satisfeito, vai juntar na justiça, vai fazer o que tem. Mas a morte é uma coisa muito ruim para ele e para toda a família dele. Nós temos muito processo educativo disso. Isso é importante também educar. Então, nós vamos em quatro anos lançar. Agora, como a gente lançou a vacina, a gente falou que até setembro o Unidos pela Vacina ia vacinar 75, aí que está a falta de compromisso do povo de acertar. Luiza, você está pondo o seu nome, porque o Nisan achou que eu que te via e eu que criei o grupo que eu te via a que chamava. Eu falei, não tem importância. Se setembro a gente não conseguir, nós e mais mil pessoas que estão trabalhando diariamente, vamos dizer, aos nossos filhos, aos nossos netos, ou atuais ou futuros, que a gente não cruzou o braço em uma pandemia. Ninguém achava que eu não tinha nem vacina ainda direito. Mas o meu compromisso era buscar. Mas se eu não buscasse, era fazer acontecer. E aí eu acho que a arte de relacionar passa muito por fazer, para o já. Fala isso para a gente, dessa conexão que você estava me contando um pouquinho antes, Luísa. Quando a gente fala conexão, parece que está tão rápido, tão longe. Mas é muito sério os jovens, os pais dos jovens e os pais das crianças saberem o seguinte. Os headhunts maiores do mundo, antigamente, quando ele ia fazer uma entrevista para programa de trainee, para arrumar um emprego para diretor, eles queriam saber onde você trabalhou, onde você formou, qual que é a sua nota. Presta bem atenção. Por isso que eu achei o programa muito interessante. Os três primeiros testes das melhores empresas de headhunt não sabem de onde você é, aonde você morou e aonde você estudou. É como é que você lida com as pessoas, como é que você lida com o estresse, como é que você lida com o seu emocional e o seu comportamento. Lógico, gente, que uma boa escola é importante, falar línguas é importante, mas não é a primeira peneirada, você não passa para frente. E aí a gente tem que lidar já desde as crianças. Na minha casa, Marta, nunca ninguém saiu da mesa sem dizer muito obrigado. Na minha casa, nunca ligou para as pessoas e falaram, estou te pagando e faça. a gente tem que ensinar desde pequenas as crianças na arte de relacionar. A respeitar a humildade. É saber lidar. Eu acho que é empatia. Se você me perguntar qual é a minha maior qualidade e quem me deu, eu falo isso, foi 20 anos de balcão, de lidar com todo tipo. Empatia é você trocar de papel no lugar do outro. Um filho seu tem que saber que o filho da funcionária não tem o mesmo a coisa do que ele. E como você está relacionando com as pessoas, é muito importante você se colocar no lugar do outro, dentro do mundo do outro. Isso é fundamental. Dentro do mundo do outro. E aí você tem que mostrar para os filhos, mostrar com exemplo, que a vida não é para todo mundo. Eu vou oito anos para o sertão. Eu levei o André e a família dele no sertão. As crianças lá para poder ter uma condição levam 20 quilômetros. Elas moram em uma casa que não tem nem fogão. Essa é a realidade, é a desigualdade social que é uma responsabilidade de todos nós. uma funcionária da sua casa sai muitas vezes de casa às cinco horas da manhã para estar em casa. Para estar em casa às nove e volta às cinco para estar às nove e ainda tem que fazer o trabalho e os filhos não têm escola período integral. No dia da mulher eu falo, uma coisa é ser mulher executiva, ter motorista, ter poder para... Outra coisa é a mulher operária. Estatística, 70% delas são a rimo de família. São? São a rimo de família. São, porque quando eu fui fazer um trabalho social com o Cufa, ele estava me ensinando o Celso Ataíde e o Preto Zezé falando o seguinte, que a mulher na comunidade são, não sabia a porcentagem exata, mas são de fato as donas da casa, porque o marido larga e tal, e a mulher não larga filho. que ele esteja trabalhando e tal, 70% delas depende do salário dela. A presença da mulher é muito forte dentro da casa em todos os níveis sociais. Luísa, uma pergunta que eu quero muito fazer, você fala muito desse contato pessoal, esse contato em pessoa, mas vocês criaram na Magalu, quando você falou de tecnologia, uma personagem e vocês conseguiram humanizar. É a única que eu acho que tem essa humanização e tem esse contato, todo mundo conhece essa personagem. De quem foi a ideia? Como que veio isso? Eu também tenho o filmezinho da Lu, é muito interessante. O Magazine Luiza tem por espinha dorsal a humanização. Quando veio o site, a gente recebia muita crença limitante. Eu mesmo recebia, as pessoas não gostam que você liga, as pessoas não gostam que você faz, isso eu estou falando há 10, 15 anos atrás. Mas a gente bateu firme que a gente queria humanizar o site. Tanto é, diz que a sorte só aparece para quem está em movimento, eu vivo em movimento há uns oito anos atrás e eu recebi o e-mail. Luiza, eu adoro a Lu. A Lu parou de mandar mensagem para mim e eu comprava quando a Lu me mandava. Aí eu respondi assim, nossa, você pode dar uma entrevista para a Lu, para mim? Porque eu não sabia na época se a crença que me vê assim, gente de site não gosta que você conversa, não gosta que você telefone. Essas crenças limita muita gente. Lógico. Mas eu detesto me limitar. Aí ela tem uma fita gravada dela, ela falando com a Lu, ela fala, eu sei que você não existe de verdade, mas você manda para mim e eu compro, 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 compro. Então a Lu teve uma função e o filme mostra muito bem isso, depois se der tempo você passa. Com certeza. Porque o que é importante, gente? Uma empresa que saiu do interior para dar esperança para todo mundo que está assistindo, que concorre com empresas imensas, internacionais, que nasceram digitais, que estão no mundo inteiro e a gente conseguiu ser digital e a Lu ganhou o Canis de Ouro agora. A Lu é a maior divulgadora do mundo. Ela ganhou da Barbie. Ela é a maior divulgadora do mundo. Ela ganhou. Ela fez a entrevista com a Gabi nesse filminho, tem um pedacinho. Ela tem a entrevista da Gabi. Porque ela nasceu como a Tia Luísa, que era a nossa fundadora, tem a história direitinho, e foi evoluindo até se tornar a Lu uma grande divulgadora hoje. Ela é uma grande inspiradora hoje, como é qualquer divulgadora. A Gabi entrevistou dez divulgadoras famosas no programa dela e escolheu a Lu, que era a única que não era física. Mas ela é muito humana. Ela vai passear até gay, ela faz exame, ela erra, pede desculpa, ela faz exame, chega na época, ela faz exames todos e fala que errou. Ela faz ginástica, ela faz tucutá. Ela nasceu para o nosso princípio que é humanizar o site. Mas com já um mundo bem avançado, uma visão à frente, tecnologia. Ela é uma digital, mas ela dança, ela vai nos programas do que ela dançou com a Locke, ela foi com a Locke. Isso é maravilhoso, é muito moderna. Então assim, a gente tem uma equipe para deixá-la cada vez mais humanizada e o povo ama a Lu. Ela é a maior influenciadora do mundo hoje. Gente, isso é maravilhoso. Uma empresa do Brasil, é isso que eu quero dizer. Uma empresa que nasceu físico, nós não nascemos digital. Zero, e vocês vieram para esse mundo digital à frente do tempo. E sem largar o físico. É, maravilhoso, Luísa. Luísa, a gente está chegando ao final, tem algumas perguntas para fazer, depois a gente vai fazer um bate-bola. Sobre relacionamento, queria saber o seguinte, um assunto que te interessa para quem te conhecer e quer falar com você? Ah, eu sou muito aberta, não tenho muito assunto. Qualquer coisa. Eu sou aberta para a pessoa que quer. Maravilhoso. Eu acho que o maior, a maior perfil de uma pessoa, eu não gosto muito de traçar esse perfil, porque eu acho que as pessoas todas têm o direito de vencer. Ser autênticas. Não, é querer. Ser autêntica para mim, se não é autêntica, de repente vai aparecer. Isso é commodity, não é mais qualidade. Eu, para mim, é isso. Você, a arte de relacionar, se eu tenho alguma coisa contra você, Marta, ou eu falo para você ou eu não falo por trás. Maravilhoso. Eu não falo por trás. Para que eu vou falar? É isso. O que vai me resolver isso? Com certeza. Então, assim, mas eu acho que a maior qualidade de uma pessoa é querer e tem uma outra qualidade que eu acho interessante nesse novo perfil é a capacidade de fuçar ativa. Mas não é fuçar na vida dos outros, não. Os outros falam, Luísa, como que você conseguiu a curiosidade? Como você chegou aonde você chegou, moça do interior e tal, e tal, e tal. Gente, eu fuçava em tudo. Eu estudei no segundo colégio. Minha família é muito simples, eu já tive outro tipo de vida. Eu não estudei no melhor colégio, mas era o segundo colégio de freira de Franca. Eles falavam assim, o máximo que era por si, era uma instituição de excursão a Poço de Calda. Eu era tímida, quem quer ajudar a liderar? Eu. Por si são de corpos críticos, a gente enfeitava a rua? Eu. Então, eu sempre desenvolvi a minha capacidade de estar nos lugares, de fazer. Talvez seja por esse compromisso de não ser perfeita. Então, eu não fico com medo de errar. Como você falou, como é que você enfrenta? Gente, se eu errar, eu peço desculpa. Qual o problema? Eu não sou perfeita mesmo, eu sou humana. Maravilhosa. Então, eu acho que isso, para mim, querer. Querer para mim é querer estar e querer enfrentar. Você tem bônus e ônus em tudo o que você vai fazer. É verdade. Se você casar, se você tiver filho, se você querer ser diretora, querer ser uma pessoa, quer dizer, se jogar para ser uma líder brasileira, eu tenho ônus e bônus. O que eu sofro de meme não é brincadeira, de coisas que me julgam e não é verdade. Eu nunca me filiei a partido, fui muito convidada para alguns partidos para ser presidente, senadora, não dei conta, mas eu sou uma política. Eu sou uma política que luta por políticas públicas. Maravilhosa, Lu. Outra pergunta que eu tenho para você. Quem você chamaria para almoçar que você ainda não chamou? Quem você quer conhecer? Eu acho que eu quero conhecer a Oprah. Eu queria ser a Oprah brasileira. Mas assim, gozado. ontem eu almocei com 30 influenciadores do Magazine. Eles estão pegando as pessoas que mais gostam de rede e jogando para ser mais oficial. É uma delícia estar com eles também. De ontem eu almocei com outras pessoas. A semana passada com a presidenta do Banco do Brasil e o Mundo de Gente. A gente aprende com todo mundo. Eu não sou assim. Eu acho que tudo eu consigo se eu quiser. Basta querer e estar em movimento. E estar em movimento. Concordo 100%. Luísa, você falou que não tem medo de errar. Mas tem alguma gafe que você cometeu que você se arrependeu depois? Nenhuma que eu me arrependi. Eu peço desculpa. E acabou. Acabou. Maravilhoso, gente. Por que eu vou ficar com aquela dor? Agora, lógico que a idade, a maturidade, a vivência, eu faria diferente. Certo? Mas para aquela idade eu dei o que eu podia dar. É isso. Eu prefiro ter gafe de ter falado do que ter gafe de ter deixado de falar. Eu também prefiro. Certo? Então, assim, eu prefiro. Porque muita gente fala, se eu falar, eu ia falar errado. Nossa, o que os outros vão pensar de mim? Ninguém vai te alimentar. É verdade. É você que se alimenta dos outros e de você mesmo. É verdade. Então, lógico, eu tenho gafe até hoje. Muitas. Mas eu falar, gente, desculpa, me ensina. Como é que fala isso mesmo? Me ensina. E as pessoas acham bom você pedir ajuda. Maravilhoso. Luísa, você é a mestre da arte de se relacionar. Muito obrigada por estar aqui no programa. Um abraço. Parabéns. Obrigada, Luísa. Um título superlegal. Um grande abraço a todo mundo. Entre no Grupo Mulheres do Brasil. Grupo Mulheres do Brasil. Brasil.org.br e eu não posso deixar de falar. Abaixa o aplicativo do Magazine. Do Magalu. É muito legal. Com certeza, gente. Muito obrigada, Luísa. Obrigada pela presença de vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, gente. E se você gostou desse episódio e quer aprender mais sobre networking, faça parte do meu grupo exclusivo da Arte de Se Relacionar. É só clicar no link que está nessa descrição. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.